Povo, pova, prestem atenção que dessa aqui vocês só vão ver aqui, um remo 1991 de jogo intacta. Não tem o mínimo defeito, o mínimo. Essa gola é uma gola maravilhosa e bastante diferente para os anos 90, com esse botãozinho aqui. Bastante diferente. Esse escudo também bastante diferente, nunca tinha visto nessa época. Ele é, gente, colado, ele não é costurado, ele é como se fosse um flocado mais áspero. Ou é uma pintura com relevo. Isso aqui é muito doido, muito louco, muito louco. E aí, ele é pintado, campeã pintado. E aqui para vocês conhecerem a etiqueta da campeã. Opa, deixa eu voltar, peraí. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Isso aqui, ó. É um G, tá vendo? Deixa eu puxar ele aqui. Não sei se dá para ver. Cadê? Cadê? G, ó. Ops. G. Ela veste um M. Hoje. Atrás, esse número gordinho. Uma camisa ainda de algodão, porque ela tem tudo a ver ainda com os anos 80. Pintado, Renner. Vejam vocês como ele não tinha muita definição, era todo estragado, né? Essa camisa fabricada pela campeã, eu não sei por que aqui tem esporte fashion. Talvez fosse quem a fabricasse, né? Nunca se sabe. E na outra manga aqui, deixa eu mostrar para vocês, campeã. Uma das camisas mais bonitas dos anos 90 que eu conheço. É isso aí. Muito obrigado.